Semana passada eu publiquei no Instagram do Cinema de Boteca e também no Facebook uma imagem do Harry Cavill ao lado do vilão Senhor Sinistro, um dos principais vilões do X-Men. No caso, o Cavill tinha acabado de assinar o contrato com a Disney e a Marvel para interpretar um personagem misterioso em um filme futuro. A gente não sabe ainda se será um herói, se será um vilão. Porém, conectando as notícias, conectando outras informações que a gente tem, eu me lembrei que existia ali um plano da Disney em trabalhar com um vilão diferente do Magneto. Afinal, em todos os filmes do X-Men que a gente teve até hoje, era sempre ali um Magneto como o principal vilão. A gente teve o Apocalipse, a gente teve outros vilões nos filmes mais recentes, mas na trilogia clássica era sempre o Magneto, o cara responsável por causar a treta. E aí a Disney estava afim de fugir disso e quem sabe dar uma oportunidade para o Senhor Sinistro, que é outro grande vilão do X-Men, fazer a sua participação. O Harry Cavill, eu acho que dificilmente toparia viver ali um herói, um personagem assim, depois de toda a experiência que ele teve com o Homem de Aço, com o Super-Homem, acho que na agenda dele talvez não seja ali uma prioridade gastar tanto tempo, dedicar tanta energia vivendo um herói. Agora, um vilão é um outro papo, até mesmo por ser um desafio na carreira do ator. E aí, quando eu comentei sobre isso, eu também reforcei o seguinte, a minha vontade de ver, interpretando o professor Xavier e também o Magneto, ninguém menos que o Giancarlo Esposito, da série Breaking Bad, e também o Denzel Washington, na pele do Magneto. Quando eu coloquei isso para os comentários, as pessoas perguntaram que tipo de maconha eles estavam fumando, que eles estavam falando que eu queria forçar a barra, que eu estava lacrando, seja o que lacrar significar, dentre outras barbaridades. E aí, meu amigo, minha amiga, quero te explicar o motivo de ter falado desses dois nomes ali para interpretar esses personagens tão famosos e tão importantes para a Marvel. Não sei se você sabe, mas quando o X-Men foi criado, a principal referência foi exatamente o Martin Luther King e também o Malcom X. Os quadrinhos do X-Men foram lançados, se eu não me engano, em 63, alguma coisa assim, na época em que a questão dos direitos civis norte-americanos estavam muito fortes, tinham muitos movimentos, começou ali na década de 50, terminou no final dos anos 60. Então, assim, era um momento quente, sabe? Era um momento em que as pessoas estavam lutando por igualdade e para combater o racismo. E daí nasceu o X-Men, que fala exatamente disso, de tratar as pessoas como iguais, de combater aqueles que vêm com preconceito, as pessoas diferentes. E o Xavier era aquela encarnação da pessoa mais tranquila, mais consciente, que tentava um discurso apaziguador, um discurso que trouxesse em ordem direitos iguais para todo mundo. O Malcom X, por sua vez, ele já era considerado mais radical, ele já não tinha a mesma paciência do Martin Luther King e nem disposição de aceitar numa boa todos os crimes que estavam sendo cometidos. Então, a partir disso, a Marvel teve a ideia de criar o X-Men. Porém, nos quadrinhos, a origem do Magneto é elevada para os campos de concentração nazista. O Magneto é uma pessoa, um personagem, não é uma pessoa real, que perdeu a sua família dentro de um campo de concentração. E a partir disso, ele criou uma grande raiva, uma grande revolta contra a humanidade, principalmente ali na pele dos nazistas, mas contra a humanidade, no geral, que é capaz de fazer atrocidades contra pessoas. Então, essa virou o lema, uma chama ali que movia o Magneto para conseguir os seus ideais, que por mais que estivessem parecidos com o do Xavier, eram diferentes, porque ele pregava ali a supremacia mutante, os mutantes subjugando as pessoas não mutantes. Dito isso, com essa origem, e considerando que a Segunda Guerra Mundial foi nos anos 40, e se a gente for considerar um personagem que viveu, teve traumas com a Segunda Guerra, hoje, ele teria ali mais de 90 anos, não faz mais sentido, especialmente porque, dentro da cronologia da Marvel, a gente está no ano de 2024, 2025, sei lá, não faz sentido você trabalhar com o conceito da Segunda Guerra na origem desse personagem. personagem. Então, eu acho que é um momento muito importante e oportuno para a Disney trazer a essência da criação desses personagens, ir ali para a origem e trabalhar com a questão racial, colocar o Magneto como uma pessoa que foi vítima do racismo e assim trabalhar, sabe? Eu acredito que o Denzel Washington na pele do Magneto poderia ser aquilo que falta para a Marvel atualmente que é de ter grandes atores trabalhando dentro dos seus personagens e principalmente porque a gente está falando do Xavier e do Magneto que são os principais do X-Men. Você pode escalar jovens atores para viver o Cíclops, a Vampira, a Jean Grey, até o Wolverine, mas para esses dois é necessário ter um nome forte, um nome que tenha maturidade, sabe? Então, quando eu sugiro o Exposito ou o Washington, não é que eu estou querendo lacrar, não é que eu estou viajando na maionese, é porque eu estou lembrando da origem desses personagens e estou levando em consideração como foi que o Magneto surgiu, como os conflitos internos que motivam o Magneto aconteceram. Hoje, se a gente for levar isso em consideração, ele teria 90 anos, 95 anos. Qual é a ameaça que ele representa? Aí alguém pode falar nossa, mas ele pode usar o soro do Capitão América. Bicho, não fode. É uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, eles podem estar no mesmo universo, mas não faz o menor sentido ele usar esse soro e pensar que o Xavier usaria, sabe? não acho, é contra a essência do personagem. Então, assim, se a Marvel, a Disney, tiver coragem, o que eles não têm, eles tiverem disposição de fazer um bom filme, o que eles também não têm, esse seria um caminho maravilhoso, seria um caminho foda, um caminho que ajudaria boa parte da fanbase racista, homofóbica, machista dos quadrinhos, a tentarem pensar de outra forma, a entenderem ali que, bicho, não se trata de etnia, se trata da origem do personagem, se trata de uma mensagem, se trata de aprender com aquilo, e não acho que existe uma forma mais didática disso acontecer que a Disney optando por esse caminho. Mas, essa é só a minha opinião, não se trata de nenhum fato, eu até cheguei a ver notícias, né, sugerindo, o Exposito, sugerindo o Denzel Washington já há algum tempo, mas, sabemos, né, que coragem não é o forte da Disney, então dificilmente isso acontecerá para a alegria e a tranquilidade daqueles punheteiros, né, que gostam de ver as coisas como eles estão acostumados, sempre ali na zona de conforto, se mudar, né, a cor de um personagem dá merda, se falar que personagem X vai virar mulher, ou Z vai virar homem, a galera pira, né, então essas pessoas podem continuar felizes porque a Disney dificilmente vai ter coragem de fazer um bom filme usando esses argumentos. Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião sobre essa polêmica de ver Professor Xavier e o Magneto como personagens negros na próxima encarnação da X-Men. Abacacir. Abacacira. Abacacira... Abacacira.